Aqui na Vila Safira, na periferia de Porto Alegre, há histórias de Vó Chica, uma griô que viveu por 107 anos e talvez sequer soubesse que era mestra, mudaram e ainda mudam a vida dessa comunidade até hoje. Cláudio, conta pra gente quem foi a Vó Chica e de que maneira as histórias que ela te contou influenciaram na tua vida. Vó Chica, quando eu cheguei aqui na Vila Safira, eu tinha 13 anos, eu nasci na Bom Jesus. Então, eu cheguei aqui na Vila Safira, eu conheci a Vó Chica, ela morava aqui na frente de casa. Então, a gente brincava com os netos dela, a gente se criou junto. E a gente tinha essa oportunidade de... tinha alguma coisa que atraía a gente sentar nos pés da cama dela com muitas outras crianças e ouvir as histórias que ela contava. Ela já tinha 100 anos. Então, era uma história de bondade, de ajuda, de todo mundo compartilhar as pessoas, de ajudar bem a irmandade mesmo, uma coisa muito bonita. Quem foi ela? De onde é que ela veio? O que ela contava pra vocês? Ela veio, que a gente sabe, ela nasceu na região de Itapes e ela veio da Zona Sul, né? Da onde vinha os pessoal das charqueadas, né? Os negros que saíram, terminou as charqueadas, né? E eles vieram, vinham, eu acho que, em direção à capital, Porto Alegre, e muitos foram ficando pelo caminho. Então, o que a gente sabe, ela nasceu em Itapes. Mas, pelo ano que a gente tem, do nascimento dela, de 1886, foi bem na abolição, né? Quando foi assinada a Lei Áurea. Então, imagina, se hoje as leis não funcionam, imagina quanto tempo ela durou pra que ela fosse... deixasse ser, né? Nascesse livre, digamos. Aqui ela chegou por volta dos anos 40, né? Já com a família. E ela era uma referência de bondade. Ela foi parteira, benzedeira. Então, isso aqui era só mato, pelo que a gente sabe, né? Então, não tinha pôr de saúde, não tinha hospital perto, o mais próximo era a Beneficência Portuguesa, Santa Casa. Então, ela fazia esse bem, essa bondade de ajudar as pessoas, de oferecer chás, benzer, né? Na fé, né? A pessoa se curava de ser parteira, de fazer já pré-natal, de acompanhar. As pessoas vinham na casa delas, as famílias, se aconselhar, né? Um tempo muito legal que as pessoas pediam conselhos. Como é que surgiu a ideia do projeto Voxica? O projeto Voxica nasceu da necessidade, né? De não ter. Eu trabalhava, eu me lembro muito bem que eu trabalhava na região ali do Monte Serrá, né? De classe média alta, sou pintor predial. E aí, eu me despertou que eu olhava pra rua e eu nunca via criança brincando na rua, né? Nem de dia, nem de manhã, nem de tarde. E quando eu chegava aqui na comunidade, eu via 50, 60 crianças brincando na rua, né? E aí, eu pensava, mas o que que tá faltando? Por que que lá eles não estão na rua e aqui eles estão? Então, depois eu fiquei sabendo, claro, que lá eles iam ao balê, né? Eles iam ao judô, à natação. E aqui não tinha, era jogar tágua, jogar futebol. Então, eu disse, eles precisam ter. E a gente resolveu batalhar, né? Criar esse espaço cultural no fundo da minha casa e começar a oferecer. Hoje a gente oferece iniciação ao balê, iniciação ao informático. Tem uma pequena biblioteca, tem um espaço cultural que eles podem se reunir. A gente tem agora parceria com as três escolas do bairro. A gente construiu um boneco gigante da Voxica, né? Pra dar visibilidade ao projeto, pra elevar o autoestima da comunidade, que tinha vergonha de dizer que morava aqui, inclusive eu. Mas a gente procurou saídas, né? Procurou a solução pra isso. E a Voxica foi a grande solução. E de que maneira isso fez com que tu quisesse criar o projeto? Quando foi que surgiu a ideia do projeto Voxica? Ah, o projeto, ele nasceu assim, eu ainda com 17 anos, 18, eu vim pra cá morar com 13, né? Nessa idade, meus irmãos começaram a casar e os amigos, né? E começaram a ir embora daqui. Porque aqui não tinha nenhuma atrativa aqui na vila. Era só poeira, barro, muito pouco ônibus, sabe? Não tinha serviço, não tinha uma farmácia próxima. E o pessoal começou a ir embora. E eu disse que eu não ia embora. O que eu queria melhorar era aqui onde eu morava. Então, depois, já com 20 e poucos anos, eu tive a oportunidade também de morar no Gama, em Brasília, em Belo Horizonte. O meu primeiro casamento foi no Maranhão. Então, de conhecer outras periferias, que eu achava também que aqui era o final do mundo. Eu também tinha vergonha de dizer que morava aqui. Então, indo das periferias, conhecendo outras realidades, eu vi que aqui não era tão ruim não, sabe? E nem tão longe como a gente imaginava. O que mudanças vocês fizeram aqui na comunidade? Olha, atualmente, não. Há 15 anos a gente tem essa praça, né? A Praça da Vaxica, que era um lixão. A gente conseguiu transformar esse lixão em praça, né? Ponto positivo. Há dois anos a gente conseguiu. Olha, eu moro aqui há 40 anos, sempre pisando no barro. Eu fico pensando por que as periferias têm que sofrer tanto, né? Sempre pisando no barro, na poeira. Baixa estima. Se não tem luz na rua, se não vem esses serviços básicos, não tem esgoto, né? Baixa estima. A pessoa fica desanimada. Então, a gente conseguiu parte do asfaltamento aqui, da comunidade. A gente tá conseguindo trazer os grafiteiros, né? Que são do centro da cidade, Cidade Baixa, pra vir fazer um trabalho aqui, né? De alegrar, de colorir, né? Nossos muros. Então, tá muito bonita essa parceria. Acho que maneira esses ensinamentos da Vaxica que tu passa aqui pra comunidade trabalham com a escola aqui, né? Com o ensino que a gente conhece tradicional. Ah, a gente procura trabalhar a cultura negra, né? Todas essas coisas aqui de música, de história. A Vaxica, né? Olha só, a história da nossa própria comunidade, né? É contada na escola. Olha que legal, né? Um resgate. Uma coisa que tava esquecida, né? Quantas histórias não deve ter nas comunidades? As pessoas têm que buscar isso, né? Dentro da própria comunidade existe a força. A Vaxica tem uma força muito grande aqui. Mas a gente trabalha com livro infantil na escola. A gente distribui o livro. As professoras receberam pra começar a trabalhar. Tem outras escolas que não são do bairro também. Já estão trabalhando na sala de aula com o livro. A gente leva o teatro de fantoche também pras escolas pra contar a história de Vaxica, a contação de história, né? Então também tá bem legal poder trabalhar dentro da própria comunidade. E tu te lembra de alguma história que tu ouviu da Vaxica? Quando tu sentava no pé da cama dela? Não, não me lembro. Não me lembro, assim, de... Eu sei que eram histórias boas. Porque eu fico pensando assim, ó. Toda vez que a gente pode sorrir, né? A partir do momento que tu sorri, a gargalhada libera, né? Algumas endorfinas, umas coisas que a gente fica bem feliz, né? Então a gente tava sempre feliz na volta da Vaxica. Então, com certeza, era só histórias boas. A minha mãe, desde pequena, ela sempre me contava algumas histórias que no fundo, no fundo daquela história tinha alguma lição, sabe? E que a gente se cativava pela maneira que ela contava a história. Mas só que depois a gente... Ah, aquela história queria significar tal coisa, né? Como é que eu vejo a presença do Griot? Eu vejo uma presença, assim, ela... Uma grande importância. Porque o que ele vai trazer? Ele vai trazer pras nossas histórias. Aquelas histórias que nós sabemos, sabemos que as pessoas negras se sentem em volta da mesa pra contar. Eu tenho uma ideia muito feliz dos meus pais, dos avós, que contavam aquelas histórias. Às vezes histórias tristes, que a gente fica muito sentida, mas que a gente agora vê que não são tristes, e sim histórias de resistência de um povo. Na próxima semana, a Nação está de volta. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri